E o funkeiro vem com os papos assim, ah, mas eu vim da favela, o que a favela faz é bom A firma, a firma, recordes, recordes, recordes DJ Aladim, o gênio dos beats Os quebrados já vem do gueto programado pra morrer Com sangue no zóio, cheio de vontade de ver Cotidiano é várias lutas, uma pá de labuta entra na viela, o menorzão tá lá vão ter Mas nós manda a marcha, fiote não para, independentemente se a zevada da vida tá meio pesada Amanheceu eu vou pegar meu bom de cedo, passarinho que madruga vai beber água primeiro Ô seu doutor, eu sei que eu vou, vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou, portanto não pensa, não imagina que nós parou Ô seu doutor, eu sei que eu vou, vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou, portanto não pensa, não imagina que nós parou Os quebrados já vem do gueto programado pra morrer Com sangue no zóio, cheio de vontade de ver Cotidiano é várias lutas, uma pá de labuta entra na viela, o menorzão tá lá vão ter Mas nós manda a marcha, fiote não para, independentemente se a zevada da vida tá meio pesada Amanheceu eu vou pegar meu bom de cedo, passarinho que madruga vai beber água primeiro Ô seu doutor, eu sei que eu vou, vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou, portanto não pensa, não imagina que nós parou Ô seu doutor, eu sei que eu vou, vou fazer minha cota, aproveitar que o sol raiou Ô seu doutor, eu sei que eu vou, portanto não pensa, não imagina que nós parou Ô seu doutor, eu sei que eu vou, portanto não pensa, não imagina que nós parou E aí